Boa noite, estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro ao vivo, Reclame Já! Trazendo hoje a nossa secretária de educação, Júlia Mello, para discorrer acerca do tema Reivindicação dos professores por aumento de salário. Dona Júlia, o que a senhora tem a dizer sobre isso? Quais seriam as medidas adotadas pela secretaria? Primeiramente, boa noite. Gostaria de dizer que nós da secretaria do estado, nós não vamos aumentar o salário dos professores da forma como eles estão pedindo. Nós só podemos dar 4% de aumento. A senhora tem filhos e eles estudam na rede pública? Lógico que não. Meus filhos estudam nas melhores escolas do estado, particulares. Mas não seria um contrassenso a senhora como secretária de educação que deveria zelar por ensino público de qualidade? Eu não vim aqui para ser desacatada. Dona Júlia, eu não estou desacatando a senhora. Eu só estou aqui representando milhares de crianças sem uma educação digna e de qualidade, professores pessimamente remunerados. E a senhora vem aqui me dizer que não vai ceder a reivindicação salarial? Eu nunca mais venho nesse jornal de merda!